Oi meus amores, tudo bom com vocês? Para quem está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, sou a Marcia Salles Sejam todos bem-vindos! E hoje vamos falar de que? De pele, não vou fazer resenha de cabelo Eu sei que não é muito nicho do meu canal, mas quando tem um produto que está causando confusão e gritaria por aí Lógico que eu trago para vocês! E eu estou falando da nova base do Boticário, a base Make B Retinol H+. Eu estou com ela na minha pele, lógico que eu vou trazer tudinho para vocês, eu vou mostrar a aplicação antes e depois o resultado na pele Então, se você estava curiosa para saber tudo sobre essa base, qual o resultado dela, eu vi muitas resenhas antes de comprar Algumas pessoas falando que ela não seca, que ela fica grudenta, que a cobertura é mais ou menos, enfim, será que na pele madura ela dá certo? Então, aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para quando eu soltar uma resenha ao YouTube te avisar E se ao final do vídeo você gostar, deixa seu like Então, eu já estou com a pele pronta, tá? Estou só com a base, um blush, sombra, rime e batom, mais nada Eu quero que vocês olhem o efeito dessa pele, gente, olha o brilho, parece que eu passei iluminador, né? Mas não, não tem iluminador nessa pele, ó, é o efeito da base Eu vou falar primeiro um pouquinho das promessas dela para vocês E mais para frente, lógico que eu vou vir com a cara lavada para mostrar para vocês a cobertura dela, a textura E fazer todos os testes que eu sei que vocês gostam Se ajeita, pegue um café, pegue uma pipoca, porque esse vídeo vai ficar grande Eu tenho muita coisa para falar dessa base aqui E esse vídeo é só a primeira parte, tá? Logo, logo eu explico o porquê Bom, quais são as promessas dessa base da Make B Retinol H+, olha só, o que a empresa promete Diz que a Make B desenvolveu uma nova geração de base com tecnologia avançada, proteção e cobertura Que garante uma pele renovada e com aparência perfeita A base líquida Make B Retinol H+, combina duplo retinol com ácido hialurônico vetorizado e fator de proteção 80 Para raios UV e luz emitida por eletrônico, está a luz do celular, né? Tipo aqui da Ring Light As promessas são, ajuda a acelerar a renovação celular, duplicar a produção de colágeno Tornar a pele mais uniforme e iluminada com apenas 15 dias de uso Então é esse o teste que eu vou fazer com vocês, tá? Além disso, ela diminui linhas, melhora a textura e traz mais firmeza e hidratação para a pele Sobre um dos principais ativos dessa linha, que é o retinol Quem faz skincare, quem faz tratamento, já deve ter ouvido falar, né? No ácido retinóico, que é aquele ácido que faz descamação na pele, né? Que renova as células Mas nessa base aqui, ela não tem o ácido retinóico Porque o ácido retinóico, ele é considerado um medicamento E ele só pode ser usado por indicação de um dermatologista, de um médico Ele pode causar queimaduras na pele, ele é agressivo Ele é usado para justamente descamar a pele e tirar aquela pele velha e trazer uma pele nova Nesse caso, dessa base não O ácido que eles estão usando é o palmitate de retinol É um retinol mais leve, que não vai trazer descamação para a sua pele E que pode ser usado em maquiagens, em skincare Sem precisar da supervisão de um médico Então, essa base, ela não vai trazer descamação para a sua pele, tá? Esse retinol, ele vai agir na sua pele, mas muito mais suave do que se fosse um tratamento com ácido retinóico Então, para quem ficou com medo de usar, pode ficar tranquila Mas chega de falar, bora para a aplicação E depois eu volto para falar da composição para vocês Eu vou passar algumas horas com essa maquiagem na pele Não seleia a pele Já tem mais ou menos uma hora que eu estou com essa maquiagem No final eu volto para mostrar com mais tempo como ela está reagindo na minha pele Pessoa sem maquiagem, com a cara lavada, né? Bom, a luz aqui disfarça um pouquinho Mas, gente, deixa eu tentar mostrar para vocês Ó, a luz acho que dá para ver melhor, tá vendo? Pé de galinha Meus poros são meio abertinhos, tá? Ela também promete aqui, alguns componentes prometem fechar um pouco os poros Espinha aqui, espinha aqui Está bem marcadinha a pele Entendi o cabelo, porque eu estou com o ventilador ligado A gente está muito calor aqui Para não ficar grudando na hora que aplicar Porque na hora que aplica ele é meio molhadinha, tá? Então, esse é o frasquinho Ela vem com bico pump A minha já está sujinha Porque eu já estou usando há três dias Aqui eles pedem para agitar Antes de usar Sacudir, misturar bem a base Embora que eu sinta que ela sacode muito aqui dentro A minha cor é a 15, tá? Eu comprei justamente igual essa Da Hialurônico Só que elas são um pouquinho diferentes Já vou mostrar para vocês a diferença da cor E ela tem uma textura Ui, um pump caiu bastante agora Olha, ela é uma base cremosa Porém, é uma base fluidinha, ó Ela espalha muito fácil E a cor dela O 15 dela É um pouco mais amarelado Do que esta daqui Vou tentar mostrar para vocês Ó Do que Essa aqui é a minha Hialurônico, ó Ela é menos amarela do que essa, tá vendo? Aqui na luz não parece Não dá para ver muito Mas Essa aqui, a Hialurônico Ela é um pouquinho mais clara do que a Retinol, tá? Mas a diferença é bem pouca E ambas ficaram muito boas na minha pele A base praticamente não tem cheiro É um cheirinho muito suave Muito assim, leve, tá? Não é um perfume que vai incomodar E na embalagem eles falam para você usar dois pumps Um pump para cada lado da pele, tá? Então é essa quantidade que eu tenho usado E está dando certo Eu vi muitos vídeos de pessoas falando Que ela fica muito grudenta Muito molhada Demora para secar Mas eu vi muita gente também colocando Mais do que um pump de cada lado da pele Então talvez por isso Ela dificulte a secar Mas também vai muito de cada pele Minha pele é uma pele madura, né? Que já tem bastante linha de expressão Ela é 70% seca Só que na zona T Canto de nariz e meio de testa E aqui na pálpebra Quando está muito calor E eu suo Ela fica levemente mais oleosa Mas é muito pouco também Eu gosto de aplicar com pincel Gente, esse pincel aqui Eu acho que é da Vult, tá? Eu não tenho certeza que já saiu O nome Mas ele é muito maravilhoso Eu tenho até esponjinha Mas eu sinto que a esponjinha Suga muito o produto, tá? Bom Aplicar Dos dois lados da pele Um pump pra cada lado Ó Por aqui vocês podem ver Opa, aproveitar tudo, né? Que a bicha é cara Como ela Ela é molinha Mas ela não chega a ser Aquela base líquida Que escogue na pele, né? Olha o milagre acontecendo Gente Olha como essa base Desliza na pele E eu acho até dois pumps muito, viu? Dois pumps assim inteiro Pra minha pele Olha isso Ela parece que tá clara, tá? Mas acho que é por causa da luz Que tá aqui Ó Os dois pumps Dão muito bem Pra cobrir tudo Uniformiza muito rápido Ela é muito aveludada Ela tem uma textura muito gostosa E já que trata Vamos passar bastante aqui Na papadinha, né? Base aplicada Olha a cobertura dela Aqui diz que é de baixa Pra média A cobertura dela Eu acho que vai muito De cada pele, né? De quantas manchas A pele tem, né? Tinha aquela manchinha de espinha aqui Outra aqui Na testa Aqui também tinha uma Aqui também tinha Uma manchinha de espinha E ela cobriu Muito bem essas manchas Gente, olha o vício O que eu gostei mais É esse brilho na pele Tá? Bom, agora ela está úmida Vou esperar ela secar um pouco Porque na hora que você passa Realmente Você sente ao toque Um pouquinho Ela úmida, tá? Mas eu não sinto ela Tão grudenta Como as pessoas falaram Olha, acabei de passar Ó Na minha pele Ela nem gruda Ó Ó O papel não cola E eu vi muitas resenhas Das pessoas mostrando Que gruda muito Talvez pela minha pele Ser os desertos do Saara Ela suga toda a hidratação Que tem nessa base Ela suga tudo Então ela não fica Muito molhada Bom Eu vou deixar ela secar um pouquinho Acentar na pele Pra vir fazer o teste De transferência Pra vocês Bom Passaram 15 minutos, tá? Que a base está aqui Já senti que ela sentou Bem na pele Gente É incrível É Eu não sinto ela Tão molhada Na minha pele, gente Não sinto Eu sinto Um leve Grudadinho Assim Você passa a mão Você sente Assim Alguma coisa assim Sabe que você está Com uma coisa no rosto Mas é muito pouco Não é como eu estou vendo Por aí, tá? Bom A cobertura dela Pra mim Eu diria que é uma base média Não média pra alta Média Tá? Média Com uma camada só Cobriu minha olheira Que eu não tenho muito olheira, né? Mas disfarçou bem Aqui Na pálpebra Ela não acumula, tá? Não está marcando As minhas linhas Mas no geral Assim Ela está muito bonita na pele Ó Olhando assim Mais de longe Que eu estava muito perto da luz Você olha Você fala Nossa Ela não está com nada na pele Realmente não parece Mas ao toque Realmente ela não seca 100% Tá, gente? Ela fica com leve Grudezinho Mas eu acho que vai variar Muito de pele pra pele Como eu falei Minha pele Por ser seca Ela está absorvendo Muito a base Bom Todo mundo reclamou De transferência Que ela transfere muito Então Ó Estou com o papel limpinho aqui E bora lá ver Vou apertar bem aqui Canto de nariz Pálpebra Buchecha Ela transferiu Mais aqui Nessa região Na parte do nariz Vou testar do outro lado Papel limpo Aqui Aqui Ó Talvez porque Essa região aqui Da pálpebra Eu sui mais É a parte que mais saiu Tá? Ó Mas não foi tanto Quanto eu vi nos outros vídeos Gente É interessante Eu não sei se é porque Passaram muita base E aí Ela não secou Deixa eu fazer o teste De transferência na testa Olha Transfere muito pouco Ela não tá saindo muito Eu acho que se você Passar demais Aí ela vai ficar Bem grudenta E vai sair mais fácil Porque A pele não vai absorver A umidade da base Os tratamentos E vai acabar ficando Tudo superficialmente Uma coisa que eu gostei também Eu não senti que ela Evidenciou meus poros Tá? Deixa os poros bonitos Visualmente é muito bonita A pele fica linda E na minha pele Realmente deu muito certo Tá? É Eu diria que Ela pede mesmo Pra você selar Pra ela durar mais Tá? Se eu for sair E usar máscara Sai no sol O calor E soa muito Com certeza Eu vou ter que selar Essa pele Primeiras impressões Que eu tive com essa base Como eu falei Tô usando tem 3 dias Cobertura Pra mim é uma cobertura média Não pra alta Média só, né? Que cobre bem aqui As manchinhas Deixa aparecer um pouquinho Ainda Quando bate a luz Alguma coisa Transpassa, né? Mas assim É uma cobertura Muito bonita Cor A minha Deu muito bem Na minha pele E são 14 cores Talvez não dê Pra todos os tons De pele Mas até que Pra lançamento Tem uma quantidade Boa de cores, né? E também tem a base Incolor Que se você quiser Só o tratamento Mas acho besteira Gente É o mesmo preço E você Eu prefiro muito mais Além dos tratamentos Ainda tem uma cobertura Você passa Já fica com a pele Bonita E ainda tá tratando a pele Então A textura Gostei bastante Da textura Não é aquela textura Grossa Pesada Mas também não é aquela Muito líquida Que escorre demais Pra pele madura Essas mais líquidas Cremosas Mais leves São melhores Porque geralmente Não acumula E nem marca Um tanto As linhas de expressão Rendimento Eu creio que ela Vai render bastante Porque dois pumps Um pra cada lado Da pele É suficiente Pra esse resultado No site Eu vi uns dois Ou três comentários As pessoas falando Ai a base Dá uns pinicada Na pele Gente Não dá pinicada De nada Tá? Não sinto nada Preço Então Eu paguei 119 nela Ela vem com 26 gramas Essa aqui A Yaluronic Deu nome na língua Vem com 30 gramas E geralmente Eu consigo comprar ela Em promoção Eu sempre tenho desconto Sempre pago 80 e pouco Mas o preço dela Também é 90 Essa vem um pouquinho Mais de produto E eu prefiro Gente Muito mais Esse frasco aqui De bisnaguinha Do que esse de vidro Tá? Primeiro porque eu sou A pessoa mais desastrada Do mundo Eu morro de medo De coisas de vidro Eu vivo quebrando Deixo cair E eu acho que talvez Encareça um pouco mais E se ela cumprir As promessas De tratamento Aí sim vai valer O quanto custa Bom Eu deixei pro final O teste de água Que eu sei que vocês gostam Eu assisto os canais Das pessoas Que fazem resenha De maquiagem E sempre estão fazendo O teste com a água Pra ver se a base Realmente aguenta Então não é aquela base Que escorre Que mancha Então eu deixei pro finalzinho Aqui Que eu sei que vai molhar Meu cabelo Bora lá Ai meu Deus Ai que água gelada Tá gelada Bom Deixa escorrer um pouquinho Péu limpo Tá Pegar só a água Bem de levinha aqui Ó Saiu limpinha a água Não deu aqueles pontos Esbranquiçado Tem algumas bases Que quando você molha Fica cheia de manchinha Né Ó Agora eu vou dar Uma enxugadinha melhor Na pele Vamos ver se vai Tirar a base Ai Grudou por causa da água Né Nariz Testa E queixo Ó Segurou bem Tá vendo Bem pouquinho aqui Que provavelmente foi Aqui do canto Do nariz Tá Então assim Ela não promete ser resistente A água Mas ela é resistente Ela não mancha Não escorre com água Então mais um teste Que ela passou Já passou o susto Depois de me verem Sem maquiagem Enfim Bora saber a composição Dessa base Gente tem muitos ativos Aqui Nessa base Ela olha só Tá Ela contém a glicerina Que além de hidratar Ela mantém a maciez E a flexibilidade Da pele Tem a niaciamide Que é um derivador Da vitamina B3 Que ela estimula Síntese de ceramidas Ácido gráficos Queratina E a filagrina Que ajuda a reter água Promovendo maior hidratação Para a pele Aumenta a produção De colágeno Diminui a aparência Dos poros Controla oleosidade Uniformiza o tom da pele Combate radicais livres Evita a perda Da umidade da pele Contém o palmitate De retinol Ele ajuda a reduzir rugas Melhora a acne Hidrata Uniformiza o tom da pele Aumenta a elasticidade Evita o envelhecimento E danos causados Pela exposição As radiações solares Contém o amido hidrogenado Ele tem ação humectante Ou seja, hidratante É um agente formador de filme Para a proteção Da barreira da pele Então ele além de hidratar Ele vai manter a pele hidratada Ele vai criar uma proteção Na sua pele Contém também a vitamina E Que tem ação antioxidante Combate o envelhecimento precoce Melhora a aparência da pele Conferindo hidratação Contém a carnosina Que tem ação antioxidante Combate o radical livre Hidroxil Que é um grande destruidor Das proteínas da pele Contém o ácido hialurônico Ele tem alta capacidade De retenção de água Dando mais vício Firmeza e textura Homogênea para a pele Contém o extrato de lana blue Foi essa a tradução Que eu achei para esse extrato É uma alternativa natural Ao retinol Por isso que fala Que contém dois tipos de retinol Esse que é um retinol vegetal É um extrato de uma alga azul verde Reduz as rugas Suaviza a pele É uma composição rica em vitaminas Do complexo B Aminoácidos Proteínas E glicídios Age como um retinóico natural Alisando e redensificando a pele Ou seja Trazendo mais frimeza para a pele Contém vários aminoácidos Eu olhando a composição Consegui contar oito aminoácidos Eles se ligam aos fibroblastos E as células da pele Com isso eles estimulam A pele a formar mais elastica Melhora a textura E firmeza Contém o ácido oleico Ele mantém a hidratação da pele Além disso possui ação antimicrobiana E a distrigente Com expressão Gente Tem muitos ativos na composição Talvez eu tenha até pulado Alguma coisa É uma composição bem rica Tudo voltado para o tratamento Da pele Para diminuir ruga Trazer firmeza Melhorar o tom da pele Deixar tudo por igual Então Já faz duas horas Mais ou menos Que eu estou com essa maquiagem aqui Em duas horas ainda está mantendo o vício O brilho Olha o brilho que fica na pele Ela traz assim Um efeito muito bonito para a pele Uma pele saudável Uma pele que está tratada O vício da pele Imagina esse brilho Aqui não sou nem de iluminador Ela não acumulou ao longo do dia Não evidenciou as minhas marquinhas aqui E em duas horas A performance ainda está muito boa Hoje está calor Eu dou uma suadinha Então toda hora eu venho só de levinho Enxugo o bigodinho E ela não transfere mesmo assim A base está aqui praticamente intacta Por enquanto Eu vou deixar passar algumas horas aqui Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês Como é que está a minha pele Eu vou também filmar lá fora Na luz natural Estou na luz natural Para vocês verem como é que está a minha pele Por enquanto a cobertura dela está boa Vamos ver daqui umas 3, 4 horas Eu fiquei 7 horas com essa base na minha pele E ela continua bonita Ela saiu aqui Mas aguentou bastante Pelo menos em casa aqui Suando Não colocando máscara Ela segurou Gente do céu Olha isso Como que ela ainda estava na minha pele Quanta base que saiu Olha quanta base Eu vou fazer o seguinte Como eu falei que eu quero fazer um teste melhor com vocês Hoje foi meu terceiro dia de uso dela Então eu quero completar 15 dias de uso com essa base Então eu vou passar 15 dias só usando essa base Eu vou levantar de manhã Lavar meu rosto Aplicar a base Não vou usar mais nada E durante o dia Se for preciso eu retoco Eu lavo de novo e repasso ela Caso eu tenha que sair para a rua Fazer alguma coisa no sol Aí sim eu vou proteger melhor a pele Aí eu vou passar um protetor solar antes E venho com a base É um descanso de 15 dias Do meu skin care para a minha pele E vou usar só essa base Para ver se realmente eu vou sentir uma diferença com ela E se ela cumpre mesmo o que ela promete De tratar a pele Diminuir rugas Porque é uma base de 110 reais 26 gramas de produto Tem que trazer um resultado maravilhoso para a pele É isso meus amores Espero que vocês tenham gostado das minhas primeiras impressões Com essa base Retinol H+, da Make B Se você já está usando Me conta aí o que você está achando E se você vai fazer um teste também de 15 dias Para ver se realmente ela vai cumprir o que ela promete Então por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Se gostaram não esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Ativar o sininho para não perder nenhuma dica Beijos no coração Até a próxima Tchau, tchau Fui